HE, Tech9ne, time aleatório e um sonho. A melhor maneira de se esquentar a mira e de treinar é no desarme. Por quê? É full aleatório, que não sabe o que tá fazendo da vida. Então, normalmente, é você contra todo mundo. Olha, ó. Você vem aqui, ó. Tem que ver que do outro lado, às vezes, fica fácil também, tá ligado? Às vezes, tem isso aí também, ó. Às vezes, a gente tem que trabalhar só com o HS. Às vezes, a gente tem que trabalhar só com o HS. Mas, normalmente, pra você treinar, se você quer treinar com o arminho, que eu quero treinar minha tecolins. Porque eu tenho tecolins milionárias. Minhas tecolins são horríveis. Que susto, escutei meu próximo duplicado. Eu tava em choque já. Tá em choque? Chama o Batman. Opa, o rei do menos 28, ele matou um. Esse aqui eu só colhei uns inferninhos, porque ela não tinha nenhum. E os caras falaram, ó, faz uma colagem pra nós. Faz uma colagem pra nós. Cola um. Vou comprar, eu não uso smoke, tá? Pra quem se pergunta, por que você não usa smoke? Smoke é a coisa mais inútil no standoff, desde que eles botaram, que dá pra você ver através dela. Ela acabou se tornando a smoke mais inútil, o item mais inútil. Não uso esmaga aí aqui no coisa, por quê? Porque eu garanto no tiro aqui, ó. O cara vem aqui, ó. É só tapinha, só tapinha. Beleza, o rei do menos 28 matou lá. Parece que B é nosso. Bem-vindos, eu só faço essa aqui, ó. Vendo a labanga aqui no meio, ó. Aquela ali é só pra quem sabe, viu? Mataram dentro do bombe. Tentei dar uma de looker aqui, mas não tem nada pra looker. É, falta que ele é... Nossa senhora, quase que eu abri a boca na hora errada, hein? Quase que eu paguei pela boca antes de abrir a boca. Ia falar que é aleatório e ruxa a fonte. É padrão, olha lá onde é que morreu o bobinho. Ó o teus, ó o teus. Confete, morreu pra confete, perdeu o respeito, hein? Morreu pra confete, perdeu o respeito automaticamente. É que é nega aí, ó. Toma. Acho que não contou. Ô chega aí, explodiu na boca dele, não contou? Ah tá, ela explodiu aqui. Daqui ali deveria dar um daninho pelo menos, né? Não, meu fone é bluetooth. Não, meu fone não é bluetooth, não. Meu fone é via fio. E o fio tá aqui, ó. Aqui, ó. É que eu boto a câmera do outro lado pra ficar mais bonitinho, porque essa parede aqui tem uns furos que o antigo dono enxinchola de prego. O cara literalmente botava prego numa parede de cimento. Nem aqueles bagulhinhos bonitinhos de parafuso, ou pelo menos tapar os buracos de prego que o corno manso botou ali. Ele não fez. Os caras fizeram a leitura de jogo boa, hein? Desse jeito que eu entrei, se tivesse alguém ali, tinha me matado, sim. Mas como eu já fiz análise neural de jogo, eu sei que não ia ter ninguém ali. Pegou um aqui. Pegou ali. Depois que vocês treinam, eu vou fazer, sabe o que? Uma faculdade de como treinar noção de jogo. Eu vou fazer, como é que se chama? Um e-book. Vou fazer um e-book. É um e-book, né? Aqueles que os caras fazem lá. Não é um e-book, um hot marker. Sei lá. Aqueles paráqueles que os caras fazem lá. Ensinando as coisas. Eu vou fazer isso aí, ensinando a ter noção de jogo. O que tá? Ô, cesareatório. Eu vou chegar... Ó, confio tanto na noção de jogo que eu vou chegar e vou plantar sem ninguém. Eu só olhei o mapa, vi que tá tudo meio. Tá na... Ó, cadê o cara? Tá aí em cima. Olhei o mapa, vi que ela tá ruxando. Agora eu venho aqui, ó. Vou ensinar pra vocês a noçãozinha. Olha a noçãozinha. Já vou tacar a hã aí no pé do que tá vindo lá, ó. Olha, ele já tá aqui. Nossa. Olha, ó. Olha, ó. Ó. Mateu o cara. Tava protegendo a bomba, entendeu? Tranquilo. Tranquilo. Easy, easy, easy. Easy, piece, lemon, squeeze. Não, é online. Quando é online é e-book, né? Quando faz online é e-book. Estranho demais. Estranho demais, disse ele. Estranho demais, disse ele. Olha essa banca perfeita aí. Estranho demais, disse ele. Estranho. Deixa eu botar de hack. Estranho demais, disse ele. Estranho demais, disse ele. Estranho demais, disse ele. Estranho demais. Foi essa jogada deles, não foi? Ué. Ué. Livro pra e-girl. Fazer um livro pra e-girl sai fora. Pé que do pé. Esse que eu vou fazer. Lembrei o nome. Pé que do pé. Quem quiser comprar, dezão. Manda até com um encravado, se quiser. Ai. Caralho, que susto. Quero roxar aqui, família. Boa. Boa. Vigia quem que mandou lá. Ele tá lindo. Estranho demais. Mandar pra ele estranho demais também. Deixa ele ver. Tá escrito 50k no YouTube no meu nome. Eu tô de hack gravando pro YouTube. Gravando de hack, família. Não vou matar. Não vou nem atrás de plantar. Isso aqui é só pra esquentar o sangue. Estranho demais. Disse ele. Ele deve ter ficado bravo. Na hora que eu acertei a H e salve. De boa. De boa. Tranquilo. Tá fácil isso aqui, hein. Acho que tá. Não vou nem comemorar porque tá fácil. 14 barra zero. Porra, mas... Já vi mancebos de lá. Já desistiram. Já vi mancebos de lá. Já desistiram. Ó, normalmente tem que dar a marcação do meio aqui, ó. Tá lá, beleza. Não vou nem plantar. Oxi. Matou ele? Nossa, pro Play de 12, então, temos um nível. Tá doce essa bang, meu parceiro? Tá doce essa bang? Tá doce essa bang? Tá doce essa bang? Oxi. Oxi. Aqui nem só trabalha com bala na cabeça. Porra, no desarme é fácil, né, pô? No desarme a gente nem comemora, pô. No desarme a gente nem comemora. Oxi. No desarme a gente nem comemora. Nossa, com certeza baixou um APK. Ai, F, vazou. Eita, vazou, 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 vazou. Eita, vazou APK. Valeu, tamo junto. Valeu. Eita, wzou, vazou. Obrigado.